Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu tô mostrando esse local aqui, você se lembra? O vídeo passado, mostrei para vocês a minha primeira florzinha, lembra? Tava cheio de flores aqui, mas hoje pessoal, quando eu vim aqui molhar as plantas, tinha uma cobra enorme, mas uma cobra grande mesmo, em cima da planta. Aí, nós fiquei apavorada, eu tenho um pânico de cobra. Aí precisamos cortar tudinho, aqui não tem mais flores, gente. Olha o que nós colocamos aqui no lugar. Esse aparelho aqui, ó, é para evitar cobra. Nós já tivemos antes esse aparelho, já mostrei para vocês, ó. Não sei se dá para vocês ouvirem, ele faz um barulhinho. Esse aparelho aqui não deixa que as cobras venham até aqui, pessoal. Vou botar para vocês ouvirem, ver se vocês dá para ouvir, ó. De vez em quando ele faz um barulhinho. Ó, vou fazer silêncio. De vez em quando ele faz um barulho que treme a terra. Ouviu, pessoal, o barulhinho? Esse barulho aí não deixa que as cobras venham até aqui. Tive que cortar todas as flores. Colocamos para lá, ó. Não vou plantar mais nada, danadinha mesmo, porque eu tenho um pânico, pavor de cobra. Quando eu cheguei aqui de manhã, vamos olhar as plantas, que é aquela cobra verde, uma cobra verde enorme. Aí eu corri, chamei meu filho e teve que matar a cobra. Aí não tem como mais, tá bom? Esse videozinho é para mostrar para vocês. Esse aparelho vai ficar aqui. E lá em cima, no mato, vamos colocar mais aparelho. Porque quando tinha esses aparelhos aqui no quintal, não aparecia cobra nenhuma. Depois que a gente tirou os aparelhos, não é que a gente tirou, não é que vai acabando, fica velho. Esse aparelho só 2, 3 anos. Aí começou a aparecer cobra. Aqui também tinha uns vasos aqui, ó. Aqui em cima tinha uns vasos tudo cheio de planta. Tirei tudinho. Esses potinhos aqui, ó. É uma muda de jaca. A gente plantou uma semente de jaca aqui. Aquela jaca que vocês viram também. A gente colocou uma semente aqui. Depois que a semente brotar, que o pezinho estiver grande, aí vamos passar lá para o mato. Não sei se dá para vocês verem. Ó, ali tem mais um aparelhinho. Tem muito mato, olha. Muito mato mesmo. E ali, ó, ele está colocando mais um. São quatro. Porque não tem como, gente. Mala no meio do mato. Cobra é a pior espécie que tem na face da terra. Eu tenho pavor de cobra. Aí ele botou um ali. Outro lá que eu mostrei para vocês. E mais, eu sei que são quatro aparelhos. Porque olha calor. Quando está calor, é muito perigoso as cobras. E é isso aí, pessoal, tá? Esse videozinho é só para mostrar para vocês. Agora eu tive que parar, né, de plantar as flores. Porque achar flor tão bonita e lá ver as florzinhas e achar uma cobra em cima do pé de flores é terrível, terrível, gente. Foi um susto muito grande. Muito grande mesmo. Eu saí de lá com as pernas tremendo. O coração acelerou. Mas aí ele matou a cobra, gente. A cobra verde, mas muito grande. Eu sabia que cobra verde crescia tanto. Deixa o seu joinha, pessoal. Se inscreva no canal, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Se aí onde você mora tem cobra, se tem muito mato, tá bom? É isso aí, tá? E até o próximo video. Tchau! 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 Tchau!